Existem os conectivos lógicos? Existem. Quais são os conectivos? Só existem esses. Os conectivos são esses aqui. O E, que é esse símbolo. O OU, que é esse símbolo. OU alguma coisa ou outra, que é esse símbolo. Só que isso aqui não existe o SESP. O SESP é outra parada. Já já vou explicar. Eu vou te mostrar todos eles. Porque pode ser que a tua prova seja o SESP, pode ser que você não escolha. A gente não sabe. Então, vou te explicar das duas maneiras. E o C e somente C. E o C ou uma coisa, então outra. Esse cara aqui é chamado de conjunção. E no português também é conjunção. Esse cara aqui é chamado de disjunção inclusiva para a banca de múltipla escolha. E esse cara aqui é chamado de disjunção exclusiva para a banca de múltipla escolha. Para o SESP, esquece essa corda inclusiva exclusiva. É tudo de junção. E é só esse símbolo aqui. Isso aqui não existe. Tá? Mas vamos lá. Prospera. Esse daqui é chamado de bicondicional. E esse daqui é chamado de condicional. E no português também. Ele condiciona. Tá? E esse cara é um perigo. O SESP adora esse cara aqui. Tá? Pode ser que venha? Pode. Mas pode ser que não venha. Por exemplo, se eu digo para você assim, João, João, canta. E, Maria, dança. Qual é o conectivo que eu usei? O E. Esse cara aqui. E se eu fizer isso aqui? João, canta. Maria, dança. Qual o conectivo que eu usei? O E. A Bíblia. Tá fazendo o que eu usei? O E? Tá? E se eu escrever assim? João. Pedro. E Mário, dançam. Que conectivo que eu usei? Mil. Mil. Para ser proposição composta, tem que ter quantos verbos? Mais de um verbo. Eu só usei quantos verbos? Mais de um verbo. Um só. Essa é uma proposição simples. Essa é uma boa maldade. Entendeu? Então, tudo depende disso aqui, para o Sérgio. Tá? Tudo depende disso aqui. Tem que ter mais de um verbo. Não importa quantas pessoas tem. Tem que ter mais de um verbo. Entendeu? Agora, se eu tivesse dizendo, João, Pedro e Mário dançam, cantam e jogam bola. Aí sim. Aí eu tenho o E. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho mais de uma ação. Uma única ação. Eles estão praticando uma única ação. Qual é a ação? A ação. Então, eu tenho uma única oração. Porque a oração, ela é dividida em verbos. Se eu tenho uma oração, eu tenho quantos verbos? Um verbo. Se nós abermos em português, é aquela mesma coisa. Se eu tenho duas orações, é porque eu tenho quantos verbos. Dois. Entendeu? Tudo bem? Agora, sujeito não tem nada a ver. É claro que o sujeito concorda em gênero, em número e grau com o verbo. Porém, existem suas exceções, né? Pô, eu não posso colocar aqui que João... Eu sei que João dança, mas aqui eu tenho três sujeitos. Então, é um sujeito composto. Eles dançam, né? Então, eu poderia substituir isso aqui por eles. Entendeu? Eu estaria subentendido na língua portuguesa e tal. Mas não é o caso. Tá bom? Então, assim, por isso que eu estou te explicando. Por que a evolução composta? Mais de um verbo. Vai aparecer o coletivo? Vai. Dependendo da tua análise, com mais de um verbo. Se tiver mais de um verbo, fatalmente vai aparecer os coletivos. Agora, como que vai aparecer? Vai aparecer assim, pode aparecer escrito. Pode aparecer de várias formas. Outro exemplo aqui, vou colocar para você. Tanto faz frio com chove. Isso é uma proposição simples. Isso é uma proposição composta. Isso é uma proposição simples ou composta? Composta. O verbo fazer e o verbo chove. Pronto. Já identificou que é uma proposição composta. Ótimo. Agora, qual é o coletivo? Não tem vírgula. Tem vírgula. E aí, qual é o coletivo? Não faz frio. Não tem se que tem mais vírgula. Quando eu digo assim, João canta e Maria dança. Esse E aqui, você está te dando ideia que... Dá ideia de quê? Dá ideia de que está acontecendo as duas coisas, não está? Ao mesmo tempo. Não é adição? Esse tanto está acontecendo isso, como está acontecendo aquilo. Não está dando também ideia de que está acontecendo as duas coisas no mesmo tempo? Então, esse tanto e como está valendo função de E. Então, qual é o coletivo? E. Qual o nome disso? Semântica. Semântica.